Convidámos hoje para vir a ler os jornais a Célia Manaia, que é investigadora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. Bom dia, obrigado por ter vindo. Ora, depois de ler os jornais, para lá, enfim, da parangona e dos grandes assuntos, que outros títulos é que acaba por nos destacar? Eu vejo que desde já no público há uma notícia muito relacionada com a sua própria atividade de cientista. Sim, e das ciências da vida. É uma notícia que nos traz mais um dos grandes desafios da ciência e do avanço da ciência hoje em dia, e que se refere à atividade solar de cérebros, que pode ser restabelecida mesmo já fora do contexto do corpo, portanto, mesmo já após a morte. E é algo que é extraordinário, portanto, isto ainda está muito no domínio da investigação científica, mas é absolutamente extraordinário porque mostra-nos, de facto, como a ciência avança a uma velocidade verdadeiramente exponencial. Básicamente foram ressuscitadas células, não é? Exatamente, e é possível manter a atividade cerebral. Com toda a complexidade que um cérebro tem, é possível manter essa atividade cerebral. Isto é verdadeiramente novo, tem implicações tremendas. Claro que agora é um instrumento para a comunidade científica, não será algo para aplicar no imediato, mas a verdade é que, à luz de muitos outros avanços que a ciência vem conhecendo, são desde a possibilidade de evitarmos a informação genética dos indivíduos, a inteligência artificial, portanto, tudo isto são, de facto, juntando todas estas peças, da ideia que estamos aqui, de facto, a ultrapassar todas as fronteiras que pensávamos impossíveis de transpor há 20 anos, por exemplo. E muitas vezes, obviamente, este tipo de investigações acabam por ser importantes depois para tentar, enfim, tratar algumas doenças até degenerativas, não é? Exatamente, no futuro será essa a questão. Um aspecto que é muito interessante e que também é abordado no artigo é, de facto, as implicações éticas de tudo isto tem, porque quanto mais poderosa é a ciência, mais relevante começa a ser o refletir sobre as questões éticas. E, portanto, se calhar temos que pensar que durante os próximos anos a ética faz parte de uma boa formação e que é preciso estar incorporada em qualquer atitude de cidadania, porque, de facto, são decisões muito importantes que vão estar nas mãos de cada um a tomar. E, mais uma vez, cidadania, a ciência, tudo se mistura com outra notícia que tem a ver com o desperdício zero. Uma reportagem que vem no I, mais uma vez a falar de plásticos ou de produtos que, enfim, uns que não dão para reciclar, outros que ficam, mas há sempre alguém a inventar novas formas, não é? Exatamente. De negociar ou de nos resolver o problema da nossa vida em sociedade. Estamos a viver, e cada vez isso aparece também mais nas preocupações do dia-a-dia, estamos a viver uma... parece que eles chegaram a um ponto de não retorno em termos de problemas ambientais. A utilização do plástico é um desses problemas, ou contribui muito para esse problema, e começam-se agora a encontrar novas soluções. E, portanto, esta expressão do resíduo zero, portanto, vamos acabar com os resíduos, vamos reutilizar os nossos resíduos, numa lógica muito de economia circular, começa a fazer parte realmente do nosso dia-a-dia. Nós hoje também conseguimos compreender que a ciência tem sido muitíssimo mais profícua ao dar-nos soluções do que propriamente, às vezes, a avaliar riscos e a avaliar problemas que possam decorrer de alguns avanços tecnológicos. Portanto, estamos aqui na altura de começar a fazer esta reflexão de uma forma mais integrada. E, mais uma vez, é muito importante também que cada um de nós, no seu dia-a-dia, tenha consciência dos impactos que está a ter, por exemplo, quando utiliza plásticos. Muito bem. Estamos em abril, águas mil, mas não chegam. Não chegam. E esse assunto vem aqui no Correio da Manhã. No Correio da Manhã. Exatamente. Chuvadas de abril não travam a seca. Não travam a seca. Voltamos a falar disso. Nós ficamos muito contentes quando não chove, não é? Porque a vida torna-se mais simples. Mas a verdade é que nós estamos a atravessar cada vez mais um problema de escassez de água, que resulta não só de chover pouco, mas que resulta também muito de termos recursos hídricos completamente contaminados, com resíduos de vária ordem. E, portanto, isto é algo que condiciona imenso a nossa sobrevivência no planeta também. E, hoje em dia, também, mais uma vez, numa lógica de economia circular, fala-se cada vez mais na reutilização de água. Ou seja, nós precisamos de limpar a água que utilizamos, os nossos gotos, de forma a poder reutilizá-los designadamente, por exemplo, na rega agrícola, que é um dos aspectos que é focado aqui também neste artigo, é, por exemplo, a necessidade de haver água, por exemplo, para regar campos de arroz. O arroz é cultivado submerso em água. Portanto, a reutilização da água e esta necessidade que nós temos, de facto, de melhorar a forma como tratamos os nossos gotos e os libertamos para o ambiente, e pensando também nesta lógica de economia circular. Aproveito essa deixa de falar em esgotos, porque... Cortou aqui um estudo interessante. Enfim, nós estamos indo a falar muito sobre antibióticos, porque são uma das maravilhas da ciência moderna. Mas depois, claro, a natureza é como é e também resiste, não é? Porque nós resistem aos antibióticos e eles acabam até por criar novas bactérias. Mas fizeram um estudo da resistência em estações de tratamento de águas residuais, em estações de tratamento de água. Qual é a explicação, o envolvimento, o que é que pretenderam com este tipo de estudo? Ora bem, este é um estudo feito no ambiente, mas que tem muito em consideração aspectos da saúde humana. Como disse realmente, os antibióticos foram introduzidos na medicina há cerca de 70 anos. Foram, de facto, um dos grandes avanços da medicina e permitiram coisas que eram impensáveis antes. Cirurgias, transplantes... Portanto, foram um avanço enorme na medicina. A verdade é que hoje em dia nós deparamos-nos com um problema gravíssimo de resistência a antibióticos. Portanto, as bactérias estão-se a tornar muito resistentes aos antibióticos e, portanto, eles deixam de ser eficazes, mesmo em situações muito simples. Ora, um dos principais pontos onde são libertadas estas resistências no ambiente são os nossos esgotos. São as estações de tratamento de águas residuais, que têm um papel fundamental para limpar a água. No entanto, não limpam suficientemente bem. Ora, na Europa conhece-se que há um gradiente, portanto, isto é em ambiente clínico, que há um gradiente de resistência. Portanto, nós temos nos países do Sul da Europa, temos muito mais resistência a antibióticos do que nos países do Norte da Europa. Por fatores diversos, que têm a ver, por exemplo, com o perfil de utilização de antibióticos, maior nos países do Sul do que nos países do Norte, mas, eventualmente, têm a ver com outros fatores, até socioeconómicos. E, portanto, o que nós quisemos fazer com este estudo, que é o primeiro estudo integrado a nível europeu, só dedicava a avaliar este problema da resistência. O que quisemos comparar foi exatamente países do Sul da Europa com países do Norte e perceber se, efetivamente... Foi feito em sete países, não é? Foi feito em sete países. Portanto, os países do Norte foram a Finlândia, a Noruega e a Alemanha, e depois tínhamos também a Irlanda, Portugal, Espanha e Chile. E, portanto, conseguimos aqui fazer essa tal diferença Norte-Sul e, de facto, constatámos que também, portanto, mesmo quando as águas são tratadas nas estações de tratamento de águas residuais, o impacto que estão a ter no ambiente nos países do Sul é superior ao que têm os países do Norte. Mesmo depois de tratada, a água ainda mantém... Não se erradica completamente o problema. Não se erradica. Portanto, a água que depois regressa aos recursos... Ao ambiente, aos rios... Já leva bactérias ainda. Já leva mais. Leva em todo o lado, não é? Em países do Norte e do Sul da Europa o problema existe. Mas esse impacto é maior nos países do Sul da Europa. Pois há aqui muitos fatores que podem estar envolvidos, designadamente a temperatura ambiental e muitos outros... E já agora isto tudo vai ajudar lá de uma forma também, por exemplo, a maneira como é tratada a água, poderá ser usada para tentar reduzir exatamente... Esse é um dos objetivos. Agora, tem que haver medidas integradas. Não pode ser uma... Sim, deslogos antes, não é? Primeiro vamos começar a não usá-los antibióticos. Usar menos e depois tem que haver diretrizes e este trabalho também procura muito ir nesse sentido de alertar as autoridades, designadamente a nível europeu, para haver diretrizes europeias e que sejam implementadas de uma forma integrada e não de uma forma particular por uma determinada estação de tratamento de águas, que não iria provavelmente ter um impacto muito grande. Portanto, precisamos de soluções grandes. Chapéu. Exatamente. Doutora Célia Manei, obrigado por ter vindo-vos esta manhã aqui para falar-nos deste estudo interessante, o primeiro estudo europeu da vigilância da resistência dos antibióticos em estações de tratamento de esgotos. O primeiro estudo europeu da vigilância da resistência dos antibióticos.